Moradores de Jardim América aqui em Goiânia entraram em contato com a nossa produção pedindo ajuda para um caso muito inconveniente. É isso? Uma mulher tem causado vários transtornos para os vizinhos com agressões verbais durante o dia e também à noite. É? Vamos ver? Ô Maíra, dá o papo filha. Deixa eu ver. No vídeo gravado pela menina de 11 anos, podemos ver e ouvir a vizinha ofendendo a garota. Vai o agressor, pujão? Eu não sei se está perigoso. Em outra ocasião, a mulher xinga as crianças que moram com a avó. Quem presta nessa família é outro que piscar prostituta. A menina assustada disse que não aguenta mais a situação, que já dura alguns anos. Queria que ela parasse de falar essas coisas e que pudesse erguer aquele muro para ela não ficar mais olhando aqui dentro de casa. As ofensas sempre acontecem aqui no quintal por esse muro. Segundo a dona da casa, a vizinha, além de xingar, também usa o espaço para jogar veneno para matar as plantas. Um cachorro da casa morreu. As moradoras suspeitam de envenenamento. Eu não falo que foi ela que matou porque eu não vi. Você tem que acusar uma coisa certa. Mas uma ficou doente três dias, eu fui no veterinário, dei remédio e a outra amanheceu morta na porta da cozinha. Muito inchada e babando. Então, tudo indica que foi veneno. Porque assim como ela matou as plantas, jogando um remédio para matar mato, e acabou com as plantas, pede bananeira, enfim. Então, pode ter sido também o mesmo caso. O vizinho da casa ao lado também denunciou a morte de alguns gatos. Ela matou o gato aqui de casa, sim. Matou o gato da última pessoa que morou aqui. E sempre foi assim, já deu veneno, já passou mal outros gatos que a gente tem aqui, filhotes. E é desse jeito, uma ignorância completa. A gente já tentou conversar com ela já, uma pessoa super ignorante. O dono de um salão de beleza na região disse que chamou a polícia por causa das ofensas ditas pela mulher. Segundo ele, a agressora ainda joga lixo na casa que ele aluga. Todos os meus clientes que eu alugo na casa, eles vão embora antes do término do contrato. Porque não aguenta. Ela joga lixo, xinga os clientes. Ela é insuportável. A mulher que não quis dar entrevista, tentou impedir a gravação da reportagem. Ela ameaçou a nossa equipe. Ela chama as meninas de prostituta. Criança de 10 anos. É muito ruim. O povo está tudo louco. O povo está tudo doido. Jesus Cristo, o que está acontecendo com o estádio de Goiás? Que povo doido. Cara, matou cachorro. Matou gato. Matou as plantas da vizinha. Está xingando a criança. Cara, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei aonde isso vai parar. E num momento tão difícil que a gente passa de pandemia, ainda tem gente querendo agredir, querendo ofender, querendo causar problema. Eles esqueceram que o que a gente precisa é de amor. É de amizade, é de companheirismo. Meu Deus do céu. Vocês vizinhos aí, se não resolver o negócio, pega um cabo de rodo e resolve o problema. Chama nós, que nós vamos aí ajudar, porque nós não gostamos de gente doida, não.